Bom, mais tarde ou mais sede, quem anda com caiaques acaba por acontecer algum acidente Eu tinha feito uma estrutura de farro para poder carregar o caiaque na carreira sem fazer força E logo no primeiro dia que eu fui carregar o caiaque na estrutura de farro Ela tombeu no caiaque caí e os pais da estrutura de farro fizeram um grande custo no fundo do caiaque Um grande custo no fundo do caiaque e o colega me disse para encher o rojo de desenho que tenha E não furiu completamente, mas para encher o rojo de desenho que tenha Com cola canta, retida, liquida, aquela a ficar suja e o que ficava bom Oipa, ela não furiu o rojo de desenho de desenho Que foi aqui a cena E a gente sabe o que é que é que é que é que é que é isso Uma vez que eu vou fazer um x-a de desenho Vou enviar uma maquinazinha de soldar Vou fazer limpeza aqui nisso E vou devagar a interrecer o próprio plástico E com mais uns 8 fiquinhos de plástico que eu tenho ali Tentar encher isto e tentar apoiar isto o mais perfeito possível A ver se eu vou fazer limpeza é o mesmo A ver se eu vou fazer limpeza O mesmo que eu vou fazer limpeza é o mesmo Bom, esse é o pilão, espero que fique melhor Se não fica melhor Vou-te a tampar com a cola canta Terá-se a que não furiu completamente Mas, a maior resistência para os palcos tens e tudo o cuidado rápido Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Igual. Tchau. Tchau. Eu só vi aquilo quando cheguei à terra, por isso, há somo à questão da estática, tapeço o rojo de zentina alheio, fez-se tudo o que me deve ser, com material barato, com material baratito, que a ponta não fosse assim redonda, fosse achatada. Existe para caioques, mas custa 100 euros, por isso, há-se a resolver a situação, e costumo 8 euros. Pode, tire-se de aí que eu vou passar. E costumo 8 euros, e lá passa-se. E costumo 8 euros, e eu consegui arranjar os tipos de colocantes, que é o tritico esquerdo, e o que é do que meu pai, do que meu pai, está muito bom, com esse tipo de coisa. Consegui arranjar, custando 90 centimos, 90 centimos de esquerda para que tu me deixe, comprei com custos para aproveitar o verde, uma velha ao cara verde, para não se cuidar grande. Parfeito, estou contente com a solução, Tanta porta, ben tapota, ben rir, Agora a passar uma artesinha e esperar que venha a fita de apertura da capa dos filhos E colar aqui e está novo Bom, esse vídeo sirva para ajudar a quem tem caioques Que as atribuias estão livres, onde corregar, onde descorregar Ou entrar num porto ruim, ou entrar numa praia com padres A gente nunca está livres de fazer um rasgo mais frio do meu coelho Fiquei aqui, não pode não ser a solução perfeita Fiquei aqui a minha solução A maneira como mesmo já gastei Uma solução barata e rápida e eficaz com o mais importante possível Bom... ... 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